Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão aí? O que vocês estão fazendo de bom hoje? Oi Pedrinho! Fala oi pro pessoal! Oi Moisinha! Moisinha tá com a máscara de serviço dele, ó, da Purina! Pessoal, a gente tá indo aqui no Carrefour, ver se tem alguma promoção de comida, alguma promoção boa Faz muito tempo que a gente não sai de casa, então a gente vai lá no Carrefour Vamos ver se tá aberto também, né? Eu queria ver se eu achava alguma mistura mais em conta, né? Vamos ver Esse aqui tem leite também, o Pedrinho quer jogo, né? Quem vê pensa Galerinha, enquanto isso, já vai deixando seu like, já se inscreve aí no nosso canal Se você ainda não é inscrito, hein? Compartilha os nossos vídeos com seus amigos também, tá bom? Confira o teu cartão Confira o seu cartão Lembrando que viemos no Carrefour Máscara, álcool em gel na mão E sempre nos protegendo, pessoal A gente ultimamente anda dando preferência por fazer compra no mercadinho do bairro do lado, lá perto de casa Porque pequenininho, não tem muita aglomeração, não tem muita gente, né? Então, e agora a gente tá vendo aqui, ó, o estacionamento tá vazio, tem pouca gente Então vai tá tranquilo aqui também E a gente vai bem rápido Olha, pessoal, como eu falei, ó, tá bem vazio Poucas pessoas Por isso que a gente veio também Porque a gente tá tentando tomar o máximo de cuidado possível Morzinho tá doidinho pra pegar um celular dessas máquinas aqui Mas não é fácil não, ó lá, ó O que que tem, amor? O que que aquilo ali? Um rádio Não tem celular? Ah, tem celular lá em cima Olha o iPhone lá, ó O iPhone 7, lá no cantinho Olha o X ali no meio, o 8 Cadê? Cadê, amor? Agora eu queria tentar Quanto que é, amor, pra tentar? Não tem o valor? Ah, tem ali, ó Uma jogada é 5 Duas, 10 Quatro, 20 Dez jogadas é 50 reais Se pegar é sorte, né? Porque aí sai muito mais barato que comprar o celular Tadinho, joguei álcool no olhinho do Pedrinho sem querer A hora que a gente foi entrar Espirrei álcool na mão dele pra limpar E foi sem querer no olho Porque o álcool aqui é líquido Desculpa, tá, meu amor? Carinha dele Vamos lá Pessoal, já chegamos do Carrefour Na verdade, o Carrefour a gente foi bem rapidinho A gente almoçou, já tirou Tô até com o linchado que a gente tirou uma cochiladinha, né? Agora eu tô pintando meu cabelo Porque meu cabelo tava horrível Horrível Tava parecendo uma véia coroca com a cabeça branca Então eu acabei de passar a tinta Daqui a pouco eu vou tirar pra mostrar o resultado pra vocês É a cor que eu sempre tô acostumada a passar É, então não vai dar muita diferença Só pra tampar o branco mesmo Gente do céu, mas fica feio demais Minha ca tinta na cabeça, né? Fala a verdade Pedrinho tá aqui curtindo uma preguiça Gente, olha o cabelo desse menino Meu Deus do céu O que aconteceu com o seu cabelo, Pedrinho? Hã? O que aconteceu com o seu cabelo? Tá todo descabelado O que você tá fazendo aí? Hã? Tá assistindo no YouTube? Não O que é isso aí? É o joguinho Que joguinho? Do Roblox? Ah, o da espada O Spider? O da aranha? Você conseguiu jogar? Hã? Eu fui a aranha uma vez Mas aí eu na outra A hora que você foi a aranha Você matou todo mundo? Hã? É, sim Conseguiu pegar todo mundo? Sim Hã? Mas aí Foi um monte de pessoas E eu não consegui ter aranha Hã? Sai daí, boneca Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Engraçada a minha tela Sai daí Sai daí Agora você tá só assistindo? Você não tá jogando? Aham Ah, que legal Não sai daí Pedrinha, a mamãe tá linda Com esse cabelo aqui? É a cara dele Então vai, Pedrinho Agora, galerinha O Pedrinho tá jogando, hein? O que que é isso aí, Pedrinho? Esmague todos Todos o quê? Os blocos Tem que esmagar todos os blocos, né? Não Isso, vai Vamos lá, galera Não posso ficar muito na frente Que eu tenho que gravar o Pedrinho Vai bater nas bolas, hein? Vai, Pedrinho Vai, Pedrinho Quebra todos esses blocos aí Bate na bola, bate na bola A bola, a bola Vai, Pedrinho Bate na bola Com força Aí bate nela Não pode perder ela Não pode perder ela Vai, Pedrinho Bate na bola Não perde a bola Vai, de novo De novo, de novo Outra bola Vai que você só tem 10 segundos? Não, 24 segundos Vai, Pedrinho Bate na bola Não perde a bola Vai batendo assim, ó Com o pé e com a mão Vai Vai, filho Bate na bola Vai, filho Bate na bola Bate, Pedrinho Acerta a bola Acerta a bola Só tem um quadradinho Vai, Pedrinho Só um quadradinho Ai, perdeu a bola Ficou um quadrado Sem bater Vai, bate na bola Conseguiu? Teve, 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 teve Vai, segunda rodada Deixa eu passar Para o lado de cá Aí, vai Bate na bola, filho Aê Vai, acerta a bola Não pode deixar a bola passar Pega a bola Pega a bola Vai, Pedrinho Vai, Pedrinho Vai Vai, Pedrinho Acerta na bola, Pedrinho Vai, Pedrinho Acerta o Pedrinho Vai, filho Acerta na bola Isso aqui é o melhor Exercício físico que tem Acerta na bola Vai, filho Chuta ela Vai Acerta em cima, em cima Vai Vai, filho Vai, Pedrinho Vai, acerta, acerta, acerta Aí, Pedrinho Vai Ai, ai Só um, só um, só um Como que é a dancinha? Como que é a dancinha de campeão? Tchu, tchá, tchu, tchu, tchu Campeão Vai, terceira rodada Terceira rodada Vamos lá, hein Terceira rodada Acerta todas as bolas Vai, Pedrinho Vai, Pedrinho Acerta, Pedrinho Ui, quanta bola Não perde, não perde Uh, perdeu todas as bolas Vai Vai, Pedrinho Acerta, Pedrinho Vai, Bedroca Vamos, Pedrinho Acerta Não perde a bola, chuchu Mexa os dois braços Não é só um As perninhas também é pra mexer Vamos, movimenta esse corpo Vai, movimenta Vai, Pedrinho Movimenta o corpo Ó, você tá muito ruim, carinha Vai, você só mexe um braço Mexe tudo Isso Vai Acerta na bola agora Vamos lá Vai Vai, Pedrinho Ainda dá tempo Vai, ainda dá tempo Vai Uh, acabou o tempo Ó, mas foi Foi um bom jogo Ó, bom jogo Ó, a foto do Pedrinho Meu Olha Ó, esfregando o chão Agora é a mamãe, hein Consegui Ó, galerinha Agora é a vez da mamãe Uh, passou ação Uh, consegui De novo, hein Funda rodada agora, hein Vai lá galerinha! Galerinha, se inscreve no canal e deixa o sininho! Vamo lá, segunda rodada, vamo lá, vamo lá! Vai lá mamãe especialista! Não posso deixar a bola passar! Vai! Não posso deixar a bola passar! Vai! 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 Vai, não posso deixar! Vai! Vai, acerta, acerta, acerta! Ai, foi muito boa! Foi muito boa! Ai, passou a bola! Ai, de novo! Ixi, errei a bola! Consegui! 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 Vamo lá, vamo lá! E... Go! Bota na minha cabeça! Vai de novo! Pau! Ai! Nossa, tá pegando a minha cara, porra! Uh! 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 Consegui! 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 Ó, ó, minha pontuação! Uh! Agora eu, mamãe! Ai, cansei! Uh! 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 Eu tô esperando o meu cabelo da hora pra lavar! A gente tá aqui jogando! Ai! Ai, caralhinha! Ai, caralhinha! Ai, caralhinha! Ai, caralhinha! Agora ele tem que esmagar todos os blocos! Gente, como cansei! Que calor que dá isso aqui! Isso aqui perde calorinha pra caramba! Agora é a vez do Pedrinho! Vamo lá! Mostrar o Pedrinho! O Moisinho tá lá no quarto tirando um cochilinho! E o Pedrinho tá aqui! Vai, Pedrinho! Você tem que pôr aqui a mãozinha, ó! Agora ele tem que pôr aqui, galera! Não ignorar! Vai, Pedrinho! Acerta na bola, Pedrinho! Ixi! Passou a bola reta! Não deixa perder a bola! Senão você perde o tempo! Vixe, os blocos agora tão se mexendo! Vai, Pedrinho! Vai, Pedrinho! Bate na bola, filho! Vai, filho! Tá passando tempo! Não perde tempo! Acerta nas bolas! Vai! Acerta tudo! Acerta tudo! Vai! Vai, Pedrinho! Bate nela! Vai que seu tempo tá acabando! Acerta ela! Não deixa ela passar! Passou! De novo! De novo! Vai! Vai! Não deixa ela passar! Pega ela! Vai! Pega aí! Acerta! Vai, Pedrinho! Vai! Vai! Só tem dois quadrados! Acerta! Vai! Só um! Só um! Uh! Uh! Ó! Pra trás! Pra trás! Isso! Você tem que ficar mais pra trás! Senão o Kinet não te pega! Fica aí! Não! Não! Quine! Vai, Pedrinho! Pega na bola! Não erra! Acerta ela! Acerta ela! Fusa com tu apó! Vai pra trás! Isso! Eu caí! Vai acertando a bola! Uh! as caixas agora estão rodando, elas não param não perdi a bola, não perdi a bola vai Pedrinho, vai só falta uma, acerta lá direto, direto nossa senhora, acerta errou, acertou, perdeu as bolas, vai, última bola não perde, não perde, você só tem 10 segundos, acerta na bola capião, 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 capião vamos ver, vamos ver, ó, você saiu da posição, não pode sair da posição aí, fica aí na posição clica no continuar ali embaixo, isso aí, fica aí põe no continuar aqui, ó, aqui abaixa, abaixa mais abaixa devagarinho, devagarinho abaixa aí, segura, segura segura vamos lá, em terceiro round na loja que a gente comprou esse jogo, a gente comprou o manicure também é, vai, vai vai Pedrinho, bate na bola vai vai não sai da posição isso, nossa, quanta bola, não perde as bolas, não perde as bolas bate nas bolas, Pedrinho, bate nas bolas vai, vai Pedrinho deu uma cabeçada na bola só tem uma e acerta direto nela já joga direto na caixa, vai nossa, passou do lado ai, você perdeu a bola não perde a bola, Pedrinho vai vai galerina, olha eu nem de cabeça olha lá, olha lá tá vendo, você sai da posição, cabeção eu começo a gritar a minha garganta arde eu preciso parar de gritar, porque senão amanhã eu vou estar rouca é que eu empolgo com o jogo aí eu começo a gritar, 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 gritar e fico que nem doida agora o Pedrinho vai nas corredeiras, hein vamos lá galera, ai deixa eu mostrar pega todas as plaquinhas Pedrinho vai desviando, vai desviando pose pra foto, pose pra foto quando tiver obstáculo você tem que pular Pedrinho aí pula, pula pra lá, pra lá, pra lá, pra lá ali, ali no canto, ali no canto, ali no canto vai, pula pula sai pra lá, vai pra lá, senão não sai do canto vai pra lá isso, ae, você tem que ir desviando pula, pula, pula ae vai desviando das pedras ae ae, 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 ae pula ai, vai bater vai pro lado, sai da pedra ai isso não, aí em cima não dá mais você tinha que ter ido lá atrás nossa senhora ó vai pra lá, vai pra lá ae, agora pega as letrinhas pega as letrinhas pega isso, agora aí, 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 aí a pose pra foto uh pra trás, pra trás você tá muito pra frente vai, Pedrinho aí, Pedrinho, vai aí, isso aí pega as letrinhas aí vai bater aí pega as letrinhas isso ó aí pula pra pegar essas pula, pula ae nossa, quanta letra lá em cima você perdeu vai pra lá, vai pegando as letras aí, 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 aí pula, 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 pula já pula ae e aí, já cansou? uou hein? olha muito exercício? as, as fotos as fotos do doidão olha, pessoal agora meu cabelo já tá seco pintado agora sim, ó parecendo uma, uma, uma moça quem vê, pensa aí mozinho, uma moça mas ficou bom ficou, galera quem gostou deixa aí nos comentários ó eu gostei, viu gostei bastante porque tava muito feio meu cabelo tava muito branco Pedrinho tá tomando banho pra ir dormir né, que amanhã começa tudo de novo o mozinho tá aqui no sofá curtindo uma preguiça dia dos papais beijinho meu papaizão do mundo né você é o papaizão do Pedrinho? é? papaizão do Pedrinho? papaizão do Pedrinho galera então é isso, pessoal hoje a gente vai ficando por aqui se você gostou do vídeo deixa o seu like se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito seleciona aqui embaixo inscrever-se é só clicar em cima e seleciona o sininho também pra você receber as notificações dos nossos vídeos novos tá bom? e é isso aí, pessoal fica com Deus um beijo até o próximo vídeo olha o Caduzinho ali atrás tchau, Caduzinho fala tchau pra galerinha tchau, pessoal fui